Música Bom dia senhoras e senhores, hoje é 28 de março de 2024, são 11 horas da manhã e uma pesquisa Paraná que está circulando desde ontem, deu alguns números que foram considerados bons para Bolsonaro e ruins para Lula, por quê? Porque Michele Bolsonaro aparece quase com a mesma votação de Lula e Bolsonaro aparece 0,1% à frente do atual presidente da república Em que pese que o Paraná Pesquisas é um instituto que no governo Bolsonaro ganhou dinheiro, foi contratado, recebeu a montanha de dinheiro de Bolsonaro E que é um instituto conhecido por ser de direito, até por estar no Paraná Apesar disso, apesar de esse instituto ter dado uma força eleitoral para Sérgio Moro em 2022 Que nunca nenhum outro instituto de pesquisa confirmou O Paraná Pesquisas escorrega e mostra a realidade sobre Lula e Bolsonaro na pesquisa espontânea de voto Que é aquela que vale Nós estamos há cerca de 3 anos, mais de 3 anos, 3 anos e meio da eleição presidencial de 2026 E na verdade, nesse período é praticamente muito difícil fazer uma pesquisa que reflita algo real Reflete o momento aí e tal Mas o Lula aparece com uma vantagem muito maior quando é perguntado o eleitor Sobre a tendência real de voto Porque a tendência induzida quando o entrevistado pelo Instituto de Pesquisa recebe um cartão com os nomes dos candidatos Aí ele é induzido pela conjuntura e tal Mas se você sem mostrar nada para o eleitor perguntar Tem quem você vai votar em 2026? Aí sim você vê a verdadeira força do político E Lula tem 5 pontos percentuais a mais do que Bolsonaro nessa pesquisa Na verdade 4,9 pontos percentuais a mais nessa pesquisa Lula com 20,8% e Bolsonaro com 15,9% Os números são do cenário espontâneo para presidente da república e Bolsonaro está inelegível Mas serve para ver o humor do eleitorado O Lula aparece com esses números segundo o levantamento do Paraná Pesquisa divulgado hoje Os números da pesquisa se referem a perguntas espontâneas sobre quem são os eleitores que votariam para presidente Metade dos entrevistados não soube ou não respondeu Enquanto 9,5% disseram que não votariam em ninguém ou marcariam branco e nulo Então você veja que é algo, aqui está a pesquisa, algo que está muito pouco consolidado Metade das pessoas está meio em dúvida, nem sabe se o Lula vai concorrer, quem vai concorrer Mas os únicos dois políticos que pontuam são Lula e Bolsonaro E aqui Lula tem uma vantagem enorme do ponto de vista de que o Bolsonaro tem participado de manifestações grandes Está sempre na mídia e tal Então aqui essa pesquisa pode ser levada em conta sobre a realidade deste momento Feita por um instituto de pesquisa bolsonarista e muito mais alinhado com a direita Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo Música